Destaque no Bom Dia. Durante a noite desta terça-feira, por volta das 7 da noite, Guaranações da Brigada Militar efetuavam o patrulhamento de rotina pelo bairro Estevam Carraro. Na rua Virgílio Biolo, os policiais então efetuaram a abordagem de dois indivíduos em atitude suspeita. Em revista a um desses abordados foram encontrados dois aparelhos celulares, sendo que um dos aparelhos estava identificado como um telefone funcional de uma farmácia que está localizada aqui no centro de Erechim. A sala de operações efetuou contato com o estabelecimento, que foi informado que minutos antes teria ocorrido um roubo no local, tendo sido levado ao aparelho celular da farmácia e também de uma funcionária. Os homens abordados foram conduzidos até a farmácia e um deles foi reconhecido como autor do crime. O outro indivíduo admitiu que estava comprando os celulares roubados no momento da abordagem policial. O assaltante de 23 anos e o receptor de 35 foram presos. Eles foram encaminhados à delegacia e logo após ao presídio estadual aqui de Erechim, onde estão à disposição da justiça.